Essa questão do Bolsonaro ir para a Rússia, ao meu ver, o Putin analisando a conjuntura, para ele é agradável que o Bolsonaro vá para mostrar aos Estados Unidos que mesmo o Brasil, que era aliado ao Trump, tem e não é muito assim com o Biden, está indo para lá. E essa pergunta, até também ia comentar com a Vân, sobre uma questão da América Latina, que nós comentamos aqui, porque o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, também esteve na Rússia, até pediu, que foi o programa semana passada aqui do Roda Mundo, sobre entrar no BRICS. E como também você vê essa questão da América Latina no meio desse conflito, porque há diversos países aqui que receberam vacina da Rússia, Sputnik, tem essa aliança com o Putin, o Putin envia, por exemplo, ajuda humanitária para Cuba, para Venezuela, então também, de certa forma, tem que se posicionar de algum jeito, nem que seja uma neutralidade. É bem interessante isso, né, gente? Porque a gente fica tentando, muitas vezes, colocar tudo em caixinha. Eu adoro caixinhas, colocar tudo em caixinha. Então, tipo assim, quando a gente olha a Rússia, em termos de políticos, a Rússia é mais alinhada às políticas progressistas. Por isso, ajuda a Cuba, ajuda a Venezuela, então, os países que aceitaram a vacina russa, a Argentina e acho que México, os outros países, Brasil até hoje não aprovou a Sputnik. Então, assim, a gente tem ideologicamente um certo alinhamento da Rússia, do Putin, com determinados grupos. Porém, quando a gente olha o que aqui se chama pauta de costumes, né, enfim, que é a questão da moral, a questão tradicional, a questão da família, homossexualidade e etc., a questão da mulher e etc., a Rússia é muito conservadora e o Putin é o absurdo do absurdo do conservadorismo. Então, o Bolsonaro, ele está flertando com essa parte da história, né, com essa Rússia, com esse Putin conservador, que faz muitas falas homofóbicas, que tem, assim, uma posição absurda e tem essa imagem máscula, né. Então, assim, uma das imagens mais compartilhadas aí que a gente tem é aquela montagem do Putin cavalgando um urso com ele maravilhoso. Mas isso indica o quê? O cara é tão forte, o cara é tão másculo, sem camisa e não sei o quê, que ele cavalgando um urso, meu, ele monta um urso. Então, isso é uma virilidade, que é coisa que o Bolsonaro adora, o Trump adorava no Putin, sabe? Que é isso, é viril, suado, essa coisa. Então, o Bolsonaro quer flertar com isso. O Bolsonaro não está flertando com a política econômica dos BRICS, por exemplo. Porque a política dos BRICS é uma política completamente... completamente contra-hegemônica, quando a gente pensa na hegemonia dos Estados Unidos, que é justamente o contrário, é você criar um grupo forte de países que estão se desenvolvendo, que estão aí... que têm capacidade material, muita riqueza mineral, muita riqueza hídrica, etc. Capacidade de se tornarem potências. A China já é, inclusive, uma. A Rússia já foi, mas está aí se voltando, né, a ter um protagonismo no cenário internacional. E o Brasil tem toda a capacidade. Quando a Argentina tenta se aliar a esse grupo, o que o Fernando está dizendo? Me interessa que a Argentina esteja ligada a esses países e que contribua com propostas, com políticas que estejam na contramão das políticas dos Estados Unidos. Lembremos que a gente chegou a discutir banco dos BRICS, que seria a alternativa, a dolarização, alternativa aí ao FMI, etc. Então, essa visão interessa a que países? Não interessa Brasil de Bolsonaro. Brasil de Bolsonaro está nem aí para o BRICS, ao contrário. O Brasil de Bolsonaro gostaria de ser palmandado do Trump, não do Biden, necessariamente. Se fosse outro presidente, talvez, mas eles entraram em conflito, porque, na verdade, essas pessoas, elas adoram os Estados Unidos por uma figura que os Estados Unidos têm ligada também a essa visão de empreendedorismo, de meritocracia, do capitalismo vencedor, então, essa coisa contra os losers, não sei o quê. Então, assim, uma visão completamente equivocada de uma realidade que não cabe na nossa, mas que eles não fazem análise política de como a gente pode chegar aqui. Não existe análise política. É simplesmente uma admiração de algo que eles cogitam, entendem que está dando muito certo. Bom, então, não tem... Eu acho que os sinais são nada a ver. O que a Argentina vai fazer e o que o Bolsonaro vai fazer. O Bolsonaro, como a Amanda falou, vai passar esse recado para a base. Olha aqui, putz, másculo, macho, é nóis. E o Fernandes vai dizer o quê? Olha, economicamente, me interessa me aliar a isso como uma resposta, porque a Argentina também está em maus lençóis econômicos. Me interessa buscar uma outra resposta para o meu país. Dentro dessa chave da Argentina, a gente vai encontrar também o México, que tem essa mesma visão. Então, ele vai se aliar à China, quando é estratégico, para a economia mexicana. Ele vai dar esses sinais estrategicamente. E o México, inclusive, dá sinais para os Estados Unidos, quando é interessante. Enfim, interessante para a economia deles. Agora, Bolsonaro, não dá para esperar que a gente vá ter qualquer atitude econômica que vá melhorar a situação brasileira. Muito pelo contrário. Só rapidamente, hoje saiu uma... Não sei se foi hoje. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. 9 de fevereiro. Olha só. Vendas de fábricas de fertilizantes da Petrobras gera risco de desabastecimento do Brasil. Sabe quem produz fertilizantes? A Rússia. Então, assim, a gente está desmontando a nossa indústria e a Rússia, talvez, tenha aí uma oportunidade de vender mais para a gente. Olha, Brasil, vamos vender mais fertilizantes para vocês, porque a gente não tem pensamento estratégico. Fim. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.